O Ministério Público do Trabalho e Previdência lançou esta semana a Campanha Nacional pelo Trabalho Doméstico Decente. A iniciativa busca informar a população sobre os direitos desses trabalhadores. A Campanha Nacional pelo Trabalho Doméstico Decente foi criada depois que cerca de 30 trabalhadoras foram resgatadas de trabalho doméstico semelhante à escravidão, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Previdência. Mas o que é o trabalho doméstico decente? De acordo com o juiz Germano Siqueira, é aquele que respeita a legislação vigente. O trabalho doméstico decente é aquele que observa o regramento legal que diz respeito à observância da jornada, da assinatura da carteira de trabalho, do pagamento do salário compatível com a Constituição que determina que seja efetuado o pagamento e pelo menos o salário mínimo por uma jornada ordinária. Uma jornada ordinária é aquela de 44 horas semanais, dentro de 8 horas diárias, observado o intervalo. O problema é que nem todos os empregadores domésticos cumprem as obrigações. Cerca de 27% dos trabalhadores têm carteira assinada no Brasil. No documento, devem constar os elementos básicos do contrato, como data de admissão, se é experiência ou não e a remuneração. São direitos relativamente recentes. A partir de 2015, alguns desses direitos passaram a ser obrigatórios, mas ainda hoje existem empregadores que não cumprem essas obrigações. Por exemplo, muitos sequer assinam a carteira do empregado. E aí você já sabe, quem não assina a carteira do empregado, nega ele todos os direitos básicos, como desse terceiro, férias, horas extras, previdência, por exemplo. A campanha terá ações de fiscalização, como operações de emissão de notificações a empregadores, caso sejam identificados trabalhadores em desacordo com a lei. Também serão promovidos eventos e divulgados materiais sobre os direitos e deveres relacionados a essa atividade laboral. Teremos eventos materiais divulgados nas redes sociais, esclarecendo quais são os direitos, como por exemplo, a assinatura da carteira, o pagamento de salário mínimo, do 10ºC, das férias, do descanso semanal, da proibição de descontar por fornecimento de alimentação e por fornecimento de materiais de higiene. Enfim, mostrar quais são esses direitos e deveres desses trabalhadores domésticos. Essa campanha nacional pelo trabalho doméstico decente vem exatamente do momento em que o número de trabalhadores domésticos escravizados cresceu consideravelmente. Só para se ter uma ideia, no último ano, 2021, foram 30 trabalhadores resgatados da situação de trabalho análoga de escravo, trabalhando, executando suas atividades dentro das residências.